Música Pai você, te louco a mim, papai você morou com mim, antes de um dia eu nascer, você me entregou a mim, como eu amo você, como eu amo você, como eu vou te lembrar de mim. Música Meu Deus Pai você, te louco a mim, eu amo você.